A barata gostou de mim? Eu não gostei dela, não. Ô, Amy, a barata só te fez um carinho na sua mão. É, carinho, carinho de coerroça. Minha mão tá aqui, ó, amaldiçoada, misericórdia. Você não deixou a barata te dar um carinho? Não! Nem um beijinho. Não deixei. Nossa senhora, mano, nossa, a barata desse tamanho. Minha mão, Pedro. Vou aputar minha mão. Nossa, é sério?